O canal de TV Jorge Quixabeira tem o prazer de conversar com o Tenente Marco José e ele vai nos contar como foi a operação realizada em Nova Fátima que ocasionou a prisão de algumas pessoas acusadas de tráfico de drogas. Tenente. Jorge, na verdade essa operação, eu já tinha informações já há quase dois anos de um cidadão que estava aqui na cidade de Capim Grosso vendendo drogas e quando foi no sábado, no dia 1º, nós tivemos informação de uma pessoa que se encontrava na cidade que pegava o dinheiro e ia buscar droga em um certo local aqui na cidade. Nós armamos uma situação, conseguimos deter esse elemento, ele nos levou até o outro que era a pessoa para quem ele trabalhava e pegava a droga para passar com as pessoas aqui na cidade que sentava nos bares e esperava essa droga chegar. E quando nós pegamos esse outro indivíduo, que é conhecido como Nildo, que é o Francinildo ele nos contou que pegava a droga com outra pessoa na cidade de Nova Fátima. Nós nos dirigimos para lá, montamos alguns policiais aqui, pegamos a viatura de Gavião e a viatura de lá, da cidade de Nova Fátima, não passamos da informação nenhuma para ninguém para a gente não furar a operação. Chegando lá no local, nós interceptamos a entrega da droga de um rapaz chamado Neto e do seu irmão chamado Disseu, passando a droga para o Nildo, aquele que a gente havia prendido aqui na cidade de Capim Grosso. E aí nós efetuamos a prisão dele. Adentramos a casa do Neto e do Disseu, chegando lá se encontrava a mãe dele e o pai dele e dentro dessa busca, na residência, nós encontramos também remédios, certo? Que provavelmente pertence à prefeitura de Nova Fátima. Nesse momento nós também tivemos uma situação com um vereador que é tio do traficante, certo? Que foi preso em flagrante também por desacato, por tentar obstruir o trabalho da polícia militar e foi levado também para a delegacia com envolvimento na situação, porque aquele remédio que está ali provavelmente é de alguém que tem acesso à prefeitura, certo? E nós achamos que ele está envolvido nessa situação e ele também foi conduzido para a delegacia. Encontramos remédio, encontramos uma arma calibre 12 na casa e uma quantidade de 600 gramas de cocaína. Apresentamos todos esse pessoal na cidade de Jacobina, onde foi feito o lavado flagrante. Tenente, o senhor acredita que esse tráfico de Nova Fátima tem influência aqui em Capim Grosso? Sem dúvida nenhuma, porque nós fizemos um trabalho aqui na cidade de Capim Grosso, mesmo com o meu afastamento, que todos nós sabemos que ele fica afastado praticamente quase seis meses sem poder atuar, isso facilitou para que as pessoas que não estavam encontrando a droga aqui, certo? Ou buscassem uma outra forma de trabalhar com o tráfico de droga. Então, o que eles acharam melhor fazer? Buscar a droga em outra cidade e começar a distribuir aqui. Então, ele não fica com a quantidade de droga aqui na cidade. Ele vai buscar lá, vende, vai buscar mais, vende. Para você ter a ideia, nesse dia, segundo o cidadão lá, o próprio traficante, ele estava com dois quilos de cocaína, só que ele passou para as pessoas que vendem a droga para ele, que são pessoas que moram na cidade, pessoas que moram em outra cidade, e um deles, que era o Nildo, aqui da cidade de Capim Grosso. Então, influencia muito, porque eles estão indo buscar as drogas nesses locais, porque não está tendo a atuação, infelizmente, não está tendo a atuação eficaz das pessoas que estão lá na localidade, que são responsáveis para atuar no combate ao tráfico de drogas. Entendi, eu vou deixar o espaço reservado para o senhor acrescentar alguma coisa que o senhor queira. Jorge, só agradecer o trabalho da imprensa junto conosco, e dizer às pessoas que estão aqui na cidade de Capim Grosso, nas cidades de a qual eu comando, como Vaza da Roça, Mairi, Capim Grosso, Quixabeira, São José e Gavião, que o trabalho do Tenente Marcos Zé com a equipe dele vai continuar. Nós estamos aqui para isso, é um trabalho de missão, é uma responsabilidade nossa, e nós vamos continuar trabalhando. Enquanto tiver tráfico de drogas, tiver assaltante, tiver pessoas envolvidas nessas situações, nós iremos continuar atuando. Ok, Tenente, obrigado e boa sorte. Obrigado.